Salve família, se você é novo aqui no canal já clique no botão de se inscrever Sente fixo de ter ativado o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal E já deixa aquele likezão bolado, vamos pro vídeo Salve família, seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal E hoje eu estou trazendo pra vocês esse jogo que vocês tanto pediram para mim O jogo que eu trago hoje pra vocês se chama Brawl Star, beleza? Se você não sabe onde que basta, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá galera, joguei um pouquinho aqui só pra estar conhecendo um pouquinho o jogo E estar podendo passar um pouquinho aí de conhecimento sobre o jogo pra você, beleza? Eu ainda não explorei ele por completo, então vou estar explorando aqui junto com vocês, beleza? Lembrando que eu fiz uma votação de quais jogos vocês queriam ir no canal Bastante gente pediu jogos de Naruto no canal como sempre, né? Como é o foco aí do canal Mas também pediram outros tipos de jogos aí de tiro Como o Free Fire, pubs de PC ou Mobile e o Fortnite, beleza? O Fortnite eu vou estar baixando aí O pubs eu também vou estar comprando para estar trazendo aí pra vocês, beleza? Se vocês querem ver outros tipos de jogos aí no canal, deixe nos comentários, beleza? Então vamos lá explorar um pouquinho aqui sobre... desse game aqui, beleza? Então, antes de tudo, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva Deixa aquele likezão bombado e certifique-se aí de te ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal, beleza? Então vamos lá, mano É... baixei o jogo recentemente, cara Eu joguei umas três partidinhas mais ou menos, beleza? É... o que eu pude notar Que toda vez que a gente conclui aí umas partidas em... É uma... como é que eu posso dizer? É... deixa eu mostrar aqui pra vocês Em cada paradinha dessa aqui eu ganho mais fichas, certo? Se eu tiver formam bosta aí, vocês deixem nos comentários, beleza? E eu ganho essas fichinhas para comprar... essas paradinhas aqui, mano Então eu tenho que coletar aí sem fichas Para estar abrindo essa paradinha aqui Quando eu abro essa caixa eu ganho alguns fragmentos e ouro aí Para estar atualizando o meu personagem, beleza? Eu tenho aqui na loja alguma coisa grátis para estar pegando Então deixa eu ver o que 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 eu tenho aqui Rapaz, você é louco! Olha, tem uma caixa aqui O que que vai vir aqui? Toque aqui Toque 19 ouro 4 pontos De Shelly Para atualizar ela Barley Ganhei também Para atualizar o carinha ali, man Legal Aonde que eu atualizo agora essa paradinha? Galera, pra você que joga Barley Style E me pediu bastante pra estar trazendo esse jogo Comenta aí, mano Comenta, beleza? E deixe seu like também, mano Dá, deixe seu like também Mas comenta aí pra estar me ajudando a desenvolver mais aqui no jogo, beleza? Se render... se tiver uma boa... boas visualizações E render bastante like Eu começo a trazer mais aí pra vocês, beleza? Vocês estão me pedindo muitos jogos competitivos aqui no canal, mano Então vou trazer mais jogos competitivos aí pra vocês, beleza? O que que significa isso aqui, mano? Barley Barley Ah, pra melhorar, mano Ah... Tam... Isso aqui é os personagens que eu posso ganhar, mano Olha, eu achei muito legal esse corvinho E esse carinha aqui, mano Como é que eu faço pra pegar ele? Eu achei bem legal É bem bonito, bem legal Vamos lá, melhorar um ponto de poder Ele está na classe 2, novo O que é isso aqui? O que é isso? Olha Oxi Agora eu vou jogar com ele Vou melhorar ele Melhorar Você vai conseguir melhorar mais um? Consegui Eu acho que agora ele está no nível 2 Eu não consigo atualizar agora porque eu não tenho mais nada O Brawler não tem pontos suficientes Beleza E a Sherry? Let's go get him Lutadora, ponto de saúde Tá mano, eu vou fazer uma lutinha aqui Com esse cara doido aqui Aqui são os modos de combate Pique Gema Mina Rochosa O que significa isso? Junte gemas que surgem da mina de gemas Tem que segurar uma quantidade de gemas aqui durante a luta para estar podendo ganhar? Isso Vamos ver aqui o que é esse bagulho aqui Tem uma paradinha aqui Eu não vou clicar Vamos lá rapaziada Iniciar a nossa primeira luta aí gravando Beleza galera? Eu vou iniciar aí com o Barley É esse mago aí que eu acho que é um estilo atirador Mágo atirador né? Lógico Então vamos lá Eu tô jogando aqui no PC Então se eu der algumas no Barley Me desculpem Beleza? A intenção desse modo aqui Se eu estiver falando bosta Vocês podem me corrigir nos comentários Eu acho que é você finalizar os personagens aí né? E tá adquirindo as geminhas dele mano Beleza? Eu acho que é isso Ou não né? Tá saindo as gemas aqui Ai! Morri mano Caralho Vamos lá de novo né? Eu tô vendo ali ó Que meu time tá com 6 gemas E o time inimigo com 0 Eu só não tô entendendo aqui direito Se eu matando eles eu adquiro o gema Ou ele sai desse buraco aqui ó O buraco do Briar Star aqui ó Beleza? Eu vou pegar uma geminha aqui ó Vou soltar meu especial na cara dele Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Olha mano Nice Ih rapaz Acho que eu tô jogando muito avançado né? Tem que jogar mais safe O jogando tá avançado Deixa aí nos comentários galera Pra eu saber se esse Brawler é bom Olha a minha internet trolando Caramba Se esse Brawler aí é bom mano O Barley Ele é um mago atirador O mago ele sempre tem ataque a distâncias né? Partida encerrada Ganhamos mano Ganhamos A minha internet deve ter dado uma trollada É até negado Eu não entendi direito Mas vamos pegar mais algumas lutas Show Ganhei pontos de experiência Ganhei algumas fichas de recompensa E tá aumentando os trofézinhos aqui deles Ah interessante Quando alguém Eu acho que fica Ó fica esse xizinho aqui Beleza? Galera Tudo pra minha novidade Porque eu nunca joguei Esse game aqui Então tipo assim Eu posso estar doido de noob aqui Me entendo Me entendo Ganhei as fichinhas As fichinhas estão indo direto aqui Para minhas mega caixas Acho que o pessoal chama de mega caixa No Brawler aqui Tem um umzinho aqui Deve ter Ó Pra eu aumentar a Sherry Mas eu não quero aumentar ela mano Eu não sei se vale a pena aumentar ela Então não vamos mexer nisso agora não Beleza? É Vamos lá Pra galera que quer saber Como eu ganhei esse personagem aqui Cara Esse Brawler É o seguinte Você vai vir aqui em configurações E vai clicar aqui ó É Conectar com a Supercell ID Beleza? Supercell ID Tá falando chique né mano? Caraca Aí você clicando aqui Criando sua conta Se você já tiver essa conta Em outro jogo da Supercell Não vai valer mano Você tem que criar Com a da Brawl Star Beleza? Você clicando aqui Mas eu acho que é por um tempo ilimitado Então você corre lá E vai se registrar aí Porque senão você não vai ganhar O Brawler lá Beleza? E você ganha a skinzinha dele lá Louca demais Beleza? Ou se eu não me engano Se já tem o Brawler E você ganha skin Eu não sei Galera Me desculpe Mas é só fazer isso ali Você vem aqui em configurações Clica aí Você cria sua conta da Supercell ID E você ganha aquele 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 mag Que esse maguinho louco aqui Beleza? Eu gostei muito dele mano Porque ele parece aí Um atirador Um mago doideiro aí mano Ele é cachorro louco É isso aí então Deixa eu ver aqui Clicando aqui Olha Eu posso coletar Anitta 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 Ah Olha Com 10 troféus Eu libero Anitta Com 20 Eu libero Isso aqui ó A caixa Brawler Deixa eu clicar aqui Vamos ver Vamos ver O que vai vir A caixa Brawler Vamos ver O que vai vir A caixa Brawler 50 de ouro É bom né mano 50 de ouro 50 de ouro O que mais ganhei? Ganhei pontos De poder Da Sherry Do Barley Poxa E da Anitta Olha Posso coletar Mais algumas coisas Coletar Um novo evento Vou liberar Uma nova abinha Olha mano Liberei uma nova abinha Mil lagos Daqui a pouco Eu vou ver Isso aqui Vamos ver O que mais Eu liberei Outra caixinha Brawler Stars 50 de ouro É bom né mano Olha Ganhei pontos De poder Da Anitta Boa Boa Não ganhei mais nada Próximo a liberar O Colt Ele é bonitinho Parece que a escada Está muito louco Eu tenho que liberar Com 60 troféus Eu libero ele Com 100 eu libero Esse bagulhete O que é isso? Duplica as fichas 150 Ele já libera Outro E dentro Legal mano Então vamos na correria Galera O jogo é interessante Eu estou gostando Estou gostando Estou gostando Deixa eu ver Com a Anitta Ó Anitta Vou selecionar Anitta Melhorar ela Eu acho que Eu não posso Não posso ainda Deixa eu ver É Eu tenho pontos Insuficientes Ah Essas aqui são As skins Mano Dela Olha que louco Muito da hora Mano Muito da hora Muito da hora Quem sabe né Se vocês curtirem O conteúdo aí Quem sabe né Quem sabe aí Eu traga mais vídeos De Brawl Stars E se eu viciar mesmo A gente faz uma parada Bem legal mesmo Beleza Então vamos lá galera Vou pegar uma lutinha aqui Com a Anitta Uma coisa que eu notei também Cara Os troféus são as somatórias Das lutas que vocês fazem Com todos os seus Brawlers Os casos dos personagens Beleza Eu tenho 18 com a Sherry 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 E 36 com o Barley E vai fazendo a somatória De troféus que eu tenho Em 54 Então Vou jogando com todos os personagens E vou aumentando Os troféus com eles Beleza Cara Gostei muito desse aqui E desse aqui Pra você que manja bem De Brawl Stars Me ensina aí Como é que ganha Esses personagens Deve ser com Essas caixas Muito caras aqui Só pode Beleza Então vamos jogar com a Anitta Mano Vamos jogar com a Anitta Vamos lá Para mais um Manutinha Com a Anitta Mano Vamos lá Vamos ver como é que ela é Tomara que a minha internet Não trole Olha Olha Malheiro Mano Ela é boa Também Rapaz Ela dá choquezinho Nos caras Vai torrar todo mundo Galera Tô jogando no PC Então vocês podem ver O bagulho O A paradinha linda Clicando Ou o som do mouse Também Olha Internet Tô lando Internet Tô lando Para você que manja Também Galera Deixe aí nos comentários Qual o melhor modo Para as pessoas iniciantes Estarem fazendo Esse aqui mesmo Ou outros Beleza Eu dei alguma pesquisada Aí E eu vi que Em alguns modos Você ganha mais ficha Então tipo assim Isso é muito bom Eu vou invocar Meu urso aqui Caraca Mano Invoquei o pandão Bolado ali Para de trolar Internet Ai Volta 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 O carinha Tá escondidinho Tem como se esconder Na moita Top Top Eita Mano Olha só Internet Eu acho que vão perder Ih Voltei meu urso Errado Nossa Tô lando Demais Vai Acerta ele Acerta Bora Malu Bora Vamos ganhar Vamos Vamos ganhar Vamos ganhar Rapaz Se é louco Vamos ganhar Rapaz Solta o que Deixa eu ajudar Meu amigo Tem um aqui Vamos matar ele Matei 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 Mano Contagem regressiva Já falou isso Três vezes Acaba logo com isso Que estamos ganhando Aonde que a gente perca Vou soltar meu urso Isso aqui Mano Nossa Minha internet Já tô morrendo Rapaz Minha internet Tá trolando Mais do que eu Jogando isso aqui Ai Soltar meu urso Que isso O outro time O outro time ganhou Mano Virou O outro time Vira aí Time Vira Time Nossa A gente ia perder Mano Fica safe Time Fica safe Fica safe Time Vamos ganhar Time Fica safe Fica safe Fica safe Time Ganhão Caraca Quase perdemos Essa luta Aqui Você é louco Doido Tá doido Mano Você é doido Cachorro Mano Muito legalzinho Anitta De se jogar Mas o Barley Eu achei bem interessante De estar jogando também Cheguei a 60 troféus Mano Eu acho que Eu liberei mais alguma coisa Aqui Liberei o Colt 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 Dispara uma rajada Precisa de balas Com suas pistolas Duplas Legal Mano Curti ele Também Legal Então com o Senha Eu já libero Esse duplicador De fichas Beleza Então vamos lá Galera Eu liberei Essas caixinhas Aqui Eu vou abrir Uma ali Só para ver Como é que É mesmo Beleza Vamos lá Olha Eu ganhei El primo El El primo El pug Se eu jogar Com ele Mano Eu só vou Falar espanhol Mano Na moral Na moral Eu manjo Muito espanhol Vamos abrir Mais um Acho que eu ganhei Alguma coisinha De bom Vamos ver Se eu ganho Algumazinha Ouro Ganhou O bagulho Do coach Mano Legal 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 Muito legal Vamos abrir Mais uma Primeiro vídeo Vamos abrir Tudo Vamos ver se Ganhou coisa Ganha boa Coach El primo É Eu não 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 Mas é isso aí Mano É isso aí Então galera Seguinte Cara Curtiu o joguinho Mano Curtiu o joguinho A galera me pediu Bastante para estar jogando Brawl Star Eu curti bastante De verdade Então tipo assim Se você curtiu o conteúdo De Brawl Star Brawl Star Brawl Star Você deixa nos comentários Beleza Então eu preciso do feedback De vocês Do like E se você ainda não for inscrito Se inscreva aí Beleza galera Se tiver uma boa quantidade De visualização E like Feedback Com certeza Eu vou estar trazendo mais É Jogos de Brawl Star Para vocês Beleza O que que eu posso fazer Galera Posso estar criando um Discord Para o canal Novamente Eu tinha um Só que eu exclui Beleza Posso estar criando novamente E tipo assim Mano Eu posso estar gravando Com os inscritos E o que que vocês acham Galera Vocês me adicionam aqui E nós jogamos juntos Beleza Pensa aí na ideia Deixa no feedback Beleza Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui